Ela goou bem devagarinho Ela goou bem devagarinho Ela goou bem devagarinho Ela goou bem devagarinho Faz minha pica de canudinho Suga meu leite todinho Ela faz minha pica de canudinho Ela goou bem devagarinho Faz minha pica de canudinho Nudinho Faz minha pica de canudinho Suga meu leite todinho Ela soa meu leite todinho Faz minha pica de canudinho E o primeiro beck comigo que ela fumou A adrenalina ela sentiu quando no beco me mamou E o precioso deu pra mim e confiou Com essa menina foi uma história de amor Com essa menina foi uma história de amor Com essa menina foi uma história de amor A adrenalina ela sentiu quando no beco me mamou E o precioso deu pra mim e confiou Esse alt de roubão tá lançando a nova moda Ela morou bem devagarinho Faz minha pica de canudinho Suga meu leite todinho Ela faz minha pica de canudinho Ela morou bem devagarinho Faz minha pica de canudinho Nudinho, nudinho Faz minha pica de canudinho Suga meu leite todinho E o primeiro beck comigo que ela fumou A adrenalina ela sentiu quando no beco me mamou E o precioso deu pra mim e confiou E o precioso deu pra mim e confiou Pra mim e confiou A adrenalina ela sentiu quando no beco me mamou E o precioso deu pra mim e confiou E o precioso deu pra mim e confiou E o precioso deu pra mim e confiou Obrigado.